Hoje a gente está pronto para mais um vídeo E hoje eu comprei o grife E mais um monte de efeitos Olha Olha que fofinho Dá pra colocar esse efeito aqui, vamos ver Olha as bolinhas Vamos colocar a bolinha azul O que é isso? Olha, fica Hoje eu vou colocar normal só as bolinhas Que é muito legal Agora eu sou VIP É a primeira vez que eu sou VIP Outro lado, não é uma gaivota Uma gaivota com o filhotinho Eu vou ficar Ficar aqui, olha Olha, tem um beija-fogo Olha, o que é isso? Um bichinho aqui do nada Vamos pra cá Olha, ele é muito fofinho Eu achei pelo menos Ele é bem fofinho Piu Tenta, três Olha, o que é lá? Olha O que dá pra se detar O filhote voa O que é que é pra Fechar o olhinho Vão crescer Pra gente viver Como um grifim Grifim Não sei como se fala Será que isso aqui já voa? Ah, voa pouco Tá, segunda fase Ele tem três fases Votou um segundo Ele voa pouco Ele tá aprendendo a voar ainda Ah, a mesma coisa Eita Essa aqui dá pra voar Ah, o que eu abri aqui? Ah, eu virei um líder Eu vou colocar a quininha aqui Vamos colocar a cor no ninho Azul Uhul Agora eu consegui Vinte robux Ah, agora eu consigo Faz o ninho aqui Colocar o de líder agora Vamos comer aqui Pra virar um adulto gigante Virar um adulto gigante Vai virar um adulto gigante Olha O cume vilão Meu Deus Peraí, deixa eu ver Ai, não abre aqui Ai Ai Gente, o vídeo vai ser com um latido mesmo, tá? Eu tô bem perto aqui do meu cachorro Eu acho que nem me ouviram Olha aqui Nossa Meu Deus Olha isso, meu Deus Nossa, o bicho é louco É o bicho mais louqueado da minha vida Oh, não Olha isso É a coisa mais maravilhosa Do mundo Oh, louco 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 Olha gente Aqui pra se exibir Gente, se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho E tchau